Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Aqui é o pastor Chico Chagas, pastor da igreja Pão da Vida Na cidade de Mossoró, temos a nossa sede aqui no estado do Rio Grande do Norte Quero pedir a você que se inscreva em nosso canal Canal do Profeta e Pastor Chico Chagas Escreva-se irmãos, marque o sininho para você receber as notificações Todos os dias nós temos a oração da manhã, às 6 da manhã E a oração de poder, às 18 horas, às 6 da tarde Isso para abençoar a sua vida Peço a você que compartilhe com 10 ou mais pessoas E ajude a fazer a obra de Deus e abençoar outras vidas Hoje nós vamos fazer uma oração pela família de modo em geral Vamos falar da família que é um projeto de Deus Vamos falar do que Deus instituiu para a minha vida, para a sua vida, para a nossa família A família é um projeto de Deus porque ele mesmo, Deus, instituiu isso Isso significa que a origem da família não se deu através de um projeto humano Mas através do projeto divino Então qualquer ideologia que diga que a família é uma instituição ultrapassada, fracassada, antiquada Ao nosso tempo, essa afirmação é maligna diante dos olhos de Deus O próprio Deus criou a família como seu projeto principal Infelizmente, amados, estamos vivendo dias em que os valores estão sendo invertidos Aquilo que é correto está se tornando sinônimo de inadequado Enquanto que aquilo que é errado está sendo cada vez mais admirado como padrão a ser seguido por uma sociedade corrupta Todavia, as verdades bíblicas sobre a família são irrevogáveis Permanecem válidas, independentes do comportamento pecaminoso do homem A família é um projeto de Deus e vai continuar sendo um projeto de Deus A Bíblia, a palavra de Deus, não deixa qualquer dúvida de que a família projete Deus O estudo bíblico que nós vamos dar hoje fala sobre isso Revela que Deus criou o homem e logo lhe deu a mulher como companheira A escritura afirma que Deus declarou que não era bom que o homem estivesse só Por isso lhe preparou uma disjuntora idônea Uma auxiliadora Gênesis capítulo 2, versículo 18 Então, depois de ter criado o homem e a mulher Deus juntou os dois como um casal E os abençoou para que fossem férteis Se multiplicassem sobre a face da terra Gênesis capítulo 1, versículo 28 Portanto, a unidade familiar nasce a partir do casamento A Bíblia é clara quanto a isso Gênesis 2, 24 diz Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe Se unirá a sua mulher E ambos serão uma só carne Deus uniu o homem e a mulher numa só carne Assim, o próprio Deus foi quem instituiu a família Sobre a base do casamento Onde o homem e a mulher se unem Tornando-se uma só carne Para que vivam juntos em plena comunhão Pelo restante do Antigo Testamento A família parece como sendo projeto de Deus E bênção para o homem O livro de Provérbios, por exemplo Traz várias passagens que destacam a família Como a dádiva do Senhor Você pode ler Provérbios 18, 22 31, versículos 10, 11 e 12 O mesmo ocorre no Novo Testamento Que também enfatiza o padrão bíblico Para a família como projeto de Deus Você pode ler Efésios capítulo 5, versículo 18 Efésios 6, 4 Jesus e a família Muitas pessoas que atacam o padrão bíblico para a família Alegam que esses padrões são frutos do conservadorismo religioso Algumas pessoas ainda tentam criar um contraste Entre a pauta defendida pelos cristãos Quanto ao significado da família E o que realmente Jesus disse sobre esse tema A ideia dessas pessoas sobre colocar algo contra a família É colocar Jesus como um tipo de guru de paz, de amor Que aceita como válida qualquer expressão afetiva Então, neste caso Supostamente a essência da família Constituída sobre a base de um atrimônio monogâmico Heterossexual e indissolúvel Seria apenas um pensamento extremista Que não reflete o ensino de Jesus Cristo sobre o assunto Isso é mentira Jesus pregou que o homem tem a sua mulher A mulher tem o seu homem E ambos sejam uma só carne Mas é claro Que essas pessoas que estão completamente erradas Divulgando isso Que o Senhor Jesus é o Deus do amor Que aceita qualquer coisa Não é verdade Deus é puro, é santo E nós temos que ter santidade A Bíblia diz que sem santidade não veremos a Deus É verdade? E eu quero aqui algumas afirmações Que diz que Jesus Cristo afirmou os laços do matrimônio entre homem e mulher E declarou sua indissolubilidade como instituição divina Você pode ver isso em Marcos 10 Do versículo 5 ao 9 Ele considerou tanto o marido quanto a esposa Iguais diante de Deus Marcos 10, 11 e 12 Ele assumiu que os pais sejam bondosos com seus filhos E lhes provenham tudo o que eles precisarem Mateus 7, versículos de 9 a 11 Ele, Jesus, enfatizou a lei divina De que os filhos devem honrar seus pais e suas mães Marcos 7, 6 a 13 Ele afirmou essa regra por meio do seu próprio exemplo pessoal Ele foi obediente aos seus pais E mesmo assim Quando se encontrava na cruz Mostrou um cuidado amoroso com a sua mãe Maria Lucas 2, 51 e João 19, 26 e 27 Ele amou os pequeninos Tomou-os em seus braços Gentilmente os abençoou Marcos 10, 13 a 16 Ele insistiu que os laços que nos unem Que unem a família terrena São suplantados pelos vínculos que unem os membros da família espiritual Marcos 3, 31 e 35 Mateus 7, 11 e 10, 37 Consequentemente, ele considera a família terrena Como uma escola de treinamento para a família celestial Porque um dia Todos nós seremos a grande família de Deus nos céus Hoje nós temos uma impressão De que as pessoas Estão abrindo mão muito fácil Dos laços familiares É verdade, amados Estão usando as pessoas como descartáveis É como se alguém não Está me dando problema? Vou deixar Está me dando problema? Vou abandonar Já não serve mais As pessoas estão analisando as coisas De uma maneira que não é da ótica de Deus Não é da ótica de Deus A separação não é da ótica de Deus O pensar dessa maneira Deus criou o homem e a mulher Para viver unidos a vida inteira O homem e a mulher foram criados Para estarem juntos Na mocidade Na meia-idade Na melhor idade Por toda a eternidade O casamento deve ser indissolúvel Porque esse é o plano de Deus Para a sua vida Quantos casamentos hoje Não deixam de existir Quanta união é dissolvida Pela falta de compreensão Pela falta de amor Pela falta de amor a Deus De respeito Desrespeito Para com a palavra do Senhor Nós precisamos entender Que Deus é Deus E Ele vai estar sempre A nossa frente Cuidando da nossa família A família precisa marchar unida Se na família Todos não são crentes Mas você é mulher Você é então A coluna desta casa E como coluna desta casa Deve trabalhar pela sua família Porque somente assim Você terá de Deus a direção Deus criou a família Para ser unida Protegendo Fortalecendo cada membro Uma família unida Guiada por Deus É uma grande bênção Os laços de família São muito fortes Deus abençoa a família De quem é fiel a Ele Crescer em uma família Que ama e serve a Deus É um grande privilégio Os pais devem ensinar Os seus filhos Sobre Deus E os filhos Devem honrar os seus pais Todos devem ajudar Os membros mais fracos E vulneráveis da família A família É o lugar ideal Para refletir o amor de Deus Nem todas as famílias São felizes Ninguém é perfeito E membros da família Podem nos machucar Mas com toda a ajuda de Deus Nós podemos aprender a perdoar E reconstruir nossas famílias Hoje Daqui a pouco Eu vou estar orando Pela sua família Vou estar apresentando a Deus A sua família Eu sei que você Que está me ouvindo Que está assistindo Esta oração Você que tem acompanhado O canal do Pastor Chico Chagas Que agora passa a se chamar Canal Profeta E Pastor Chico Chagas Você tem a certeza absoluta De que Deus quer o bem Da sua família De que Deus quer o seu bem De que Deus quer te ver bem Com a sua família O inimigo Veio para matar Roubar e destruir Está no Evangelho de João No capítulo 10 Versículo 10 Mas Jesus Cristo Diz Mas eu vim Para que tenha vida E tenha vida e abundância E é essa vida e abundância Que nós queremos buscar No nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Veja o que diz A palavra de Deus Gênesis 1, 28 Diz Deus os abençoou E lhes disse Sejam férteis Multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Domine sobre os peixes do mar Domine as aves do céu Sobre todos os animais Que se movem pela terra Deus deu ao homem O direito de dominar Todas as coisas Infelizmente Algumas pessoas Se deixam a dominar Pelos vícios Pelos pecados Se tornam escravos Do inimigo Mas hoje Nessa oração Nós vamos buscar Oh glória a Deus Nós vamos buscar A força do Senhor Jesus Nós vamos buscar A Deus Em oração Pedindo a Deus Pelas famílias Para que você Possa dizer O que Josué disse No capítulo 24 No versículo 15 Quando ele disse Eu e minha família Serviremos ao Senhor Nosso Deus Glória ao nome de Jesus Louvado seja O nome do Senhor Jesus Daqui a pouco Vamos estar orando Vamos estar entregando As nossas famílias A Deus Vamos estar pedindo A Deus que abençoe A nossa família O Salmo 127 No versículo 3, 4 e 5 Nesses versículos Diz Os filhos São heranças do Senhor Uma recompensa Que ele dá Como flechas Na mão do guerreiro São os filhos Nascidos na juventude Como é feliz O homem que tem A sua aljava Cheia deles Não será humilhado Quando enfrentar Seus inimigos No tribunal Glória ao nome Santo do Senhor Jesus Os nossos filhos São bênçãos de Deus Eu quero aqui Orientar as mães Os pais Que passam dificuldades Com seus filhos De qualquer sexo Tanto Os meninos Como as meninas Os jovens Como as jovens Entregue-os Na mão de Deus Nós Não temos a capacidade De cuidar Nem de nós mesmos Mas Deus tem o poder Para cuidar De todos nós Peça a Deus Senhor Toma conta Dos meus filhos Dos meus germos Das minhas noras Dos meus netos Toma conta Da minha família Ore pela sua família Peça a Deus Para tomar a dianteira Para assumir O comando Da sua família Porque Deus Tem o poder Para resolver Todas as coisas Meus irmãos Minhas irmãs São muitas as lutas São muitas as lutas Em confronto Com aquilo Que o inimigo quer O inimigo quer Destruir a sua família O inimigo quer Que você brigue Com seu esposo O inimigo quer Que você destrua O seu lar Meu amado irmão O inimigo quer Que você maltrate A sua esposa Sabe por quê? Porque lá em Efésios Capítulo 5 O Senhor Jesus Diz que o marido Deve amar A sua esposa Preste atenção O marido Deve amar A sua esposa Como Jesus Amor A igreja Isso é Palavra de Deus E o inimigo Quer destruir Tudo isso Deus criou Você para viver Com a sua esposa Todos os dias Da sua vida Para cuidar dela Para tratar Para amar Para ter ela Como a igreja Santa Como Jesus Que agrada a Deus A gente vai A gente vai ficar Desprezado A gente vai ficar Jogado ao léu Quantos Que Deus Que Deus Que Deus A você Debaixo do sol Todos os dias Sem sentido Pois essa é a sua recompensa Na vida Pelo seu árduo trabalho Debaixo do sol A bíblia As suas esposas Para conquistar as coisas Para comprar terreno Casa Outros bens E quando ficam velhos Ele prefere Gastar tudo Que a sua esposa Ajudou ele a ganhar Com mulheres Que não tiveram Nenhum compromisso Com ele Com mulheres Que não fizeram Nada por ele Com mulheres Que só querem ele Por causa do dinheiro Que não amam ele Que não respeitam A sua velhice O seu cansaço O avançado A sua idade Fique com a sua esposa Zele da sua esposa Cuide dela Leve ela ao médico Consulte ela Compre os medicamentos Ajude a sua esposa Em tudo Realize aquilo Que o coração dela deseja Porque quando você faz Pela sua esposa Você está se assemelhando A um verdadeiro filho de Deus Porque aqueles Que são filhos de Deus Obedecem a palavra de Deus Muitas vezes Irmãos Os irmãos Sem saber Gastam Dissolutamente O dinheiro E deixam a sua esposa Tão desejosa De um pá de sandália Tão desejosa De um vestido novo Tão desejosa De ir a um salão de beleza Melhorar o visual E ele está gastando dinheiro Com coisas tão bobas Tão bestas E a sua esposa Que ajudou a ele A vida inteira Está ali Desprezada Esperando uma atenção Dê atenção A sua esposa Viva uma velhice Ao lado da sua esposa Uma velhice De alegrias Uma velhice De felicidade Na presença de Deus Que o sorriso Seja constante Em nossas vidas Na vida Das nossas esposas Nossas esposas São muito importantes Para nós Ninguém conhece A nós Como ela conhece Cada dia Cada ano Que passa A nossa esposa Nos conhece mais Os nossos pensamentos São os mesmos Lá fora Os nossos amigos São importantes Mas a nossa família É tão importante Que Deus diz Aquele que não cuida Da sua família Não está apto A cuidar Da obra De Deus Olha só Deus quer que primeiro A gente cuide Da família Cuide da esposa Dos filhos Dos netos Das noras Dos genros Da nossa família Do nosso pai Da nossa mãe Dos nossos irmãos Família É uma obra maravilhosa Do Senhor Jesus Cristo Tá bom Meus amados Queridos Eu vou agora Fazer uma oração Quero orar Pela sua família Quero dizer Soberano Deus Maravilhoso Pai Pai Santo Pai maravilhoso Pai de misericórdias Eu venho aqui Na tua presença Deus Apresentar a ti Meu pai Todas as famílias Das pessoas Que estão nos assistindo Senhor Abençoa meu pai Tira todo engano Deus Tira toda armação Deus Destrói todos os laços Que são colocados Contra esta família Joga por terra Deus A oração contrária O mau desejo Deus As fofocas Que tentam separar Os casais Tu és Deus grande Tu és Deus misericordioso Deus maravilhoso Eu peço Senhor Nesse instante Que o Senhor Abençoe o esposo Dê a ele uma visão De reino de Deus Dê a ele uma visão Para olhar para a sua esposa E ver nela Deus A tua imagem A tua semelhança Meu pai Pai querido Deus amado Eu peço A tua direção Eu peço Pai Que o Senhor Possa abençoar Senhor Os filhos Para que compreendam Senhor Que preciso amar Para os seus pais Pois o primeiro Mandamento Compromessa É honrar pai e mãe Desperta no seio Da família Meu pai querido Deus amado O amor De toda a família Que um possa olhar Para o outro E amar verdadeiramente Deus Que nasce Em cada coração O desejo De cuidar Uns dos outros O desejo De visitar De orar juntos Uns pelos outros Senhor Que a família Seja protegida Pelos teus anjos Pai querido Deus amado Que os teus anjos Estejam acampados Guardando as nossas famílias Protegendo os nossos lares Ô Senhor Jesus Abençoa agora Todas as famílias Da terra Abençoa cada irmão Cada irmã Que é pão da vida A distância Teus filhos E filhas Pai querido Que tem ajudado A tua obra Com dízimos E ofertas Tem mantido A casa do pai Deus Em crescimento Tem mantido A rádio e tv Pão da vida Pregando o teu evangelho A toda criatura Deus tem mantido Esta obra Caminhando Firme e forte Pai Para a glória Do nome de Jesus Deus eu te peço Visita agora Deus Cada coração Cada coração Enganado Deus visita agora Cada coração De homem Deus Que está pensando Na separação Visita Pai O coração Das mulheres Que estão desiludidas Gera esperança Em seus corações Gera alegria De viver Na tua presença Meu Deus Eu peço No nome de Jesus Cristo E eu estou debaixo Da palavra santa Senhor Porque Jesus disse Tudo que pedires Em meu nome Eu te darei Para que o pai Seja glorificado No filho Então Deus Visita agora Todos os lares De cada um De teus filhos E filhas Que estão aqui Meu Deus Ouvindo esta oração Ouvindo esta palavra Que sejam edificados Liberta Liberta Senhor Toda a família No grupo familiar Para que a sua família Toda seja abençoada Em nome de Jesus E você estará Fazendo missão Junto conosco Pregando a palavra De Deus Nos quatro cantos Da terra Deus abençoe Fiquem na paz Fiquem com Jesus Porque por amor Por amor a mim A você Ele foi para a cruz Amém Amém